Estamos sendo cercados aqui por Giganotossauros Tem um aqui atrás tentando atacar nossa fêmea E tem dois aqui na frente, um tomando água como que não quer nada E o outro observando pra tentar achar uma brecha pra nos atacar E toma rabada aí rapaz Sai daqui fêmea, cuidado, vai pro lado ali Ó a fêmea também, ele quase deu uma rabada nele, mas evitou porque eu tava perto Essa fêmea é muito carinhosa Adorável Ó a ameaça, eu tô escutando outro puerta Eita nossa, tá cheio de puerta aqui Ó, tá dando pisão Socorro Ajuda puertas Tipo, se tivesse um puerta por aqui ainda, ele ia demorar muito tempo pra chegar até nós Então, é só nós aqui O outro Giganotossauros foi embora, o que que é isso? O cara lá em cima, ó E a fêmea dando rabada, fissurada Vamos aqui dar um chutinho Aqui ó Só pra mostrar nossa hostilidade Que isso Que isso Giganotossauros Ainda bem que eles não me morderam Acho que morderam a fêmea só Ó o Giganotossauros aqui, ó o Giganotossauros aqui Ó o Giganotossauros Ó o Giganotossauros aquiiór Errou Ah, errei Caraca, foi feio O bom é que a gente tá na água, então dificulta Um pouquinho pra eles atacarem Ó, outro vindo, outro vindo Isso, vem Vem na hora do Zio, espertinho Sai daqui, Giga Sai, seu monstro Ah, não Ih, esse pisou eu dei sem querer Vamos seguindo aqui Ah, quase, quase Consegui escapar, branquinho Teve sorte Ó o Giga, ó o Giga aqui, ó o Giga perto, ó o Giga perto Aí, toma Um já era, ó o outro vindo aqui Rabada Tu me acertou, Fêmea Ó, toma rabada, toma rabada Ó, tá ameaçando Ih, saiu Eu não estou suportando mais O outro Giga foi embora e abandonou os caras, velho Beleza, né Aê, estamos bem Ela tá comendo ali a carcaça Desistiu Aí, tranquilo Muito bem, Fêmea Embora tenha dado uma rabada na minha face Tá tudo certo Essa Fêmea é muito carinhosa Certamente que sim Mandou amizade Não, essa amizade não vai resolver a situação Tudo é mal Capaz, vem aqui minha lindeza Não fuja de mim Tá, mas eu tô meio machucado aqui Consigo resistir ainda Mais alguns momentos Ó, a Fêmea parou aqui pra me esperar Muito obrigado O Giga tá nervoso ameaçando Será que ele vai tentar? Não, acho que ele não Não Acho que ele só tá olhando pra nós mesmo Meu Deus, todo poderoso Ó, a Fêmea já tá indo pra cima E outro Giga Ué, cadê aquele terceiro Giga, sério Eu fiquei meio encucado O que aconteceu O cara subiu aqui a montanha e sumiu Foi embora Ó A Fêmea derrotou o outro Giga Muito bem, Fêmea Muito bem Isso aí Mandou bem Vamos seguir adiante aqui Eu sei que a gente tem muito pela frente Nosso caminho é longo Na verdade, tipo Só de ir até aquela pedra ali Já é longo Porque demora dois anos pra andar Mas tudo bem Vamos indo O Fêmea aqui tá acompanhando Muito linda, Fêmea Isso aí Belezura Ó, o que foi isso? Será que foi outro Giga? Não? Mas isso não é Giga, não Isso parece ser um Baryonyx Um Espino Alguma coisa desse tipo Tem uma plantinha aqui, ó Na real eu vou tentar tomar água Vamos ver se vai dar Será que rola? Ai, Espino E rapaz, Espinosauro A gente eliminou aqui os Giganotos E agora vai vir mais um Apex Sai daqui, monstro Nem vou gritar, na verdade Vamos ficar quietinho Vou andar bem na manha Bem tranquilo Assim ele não vai ver a gente Também, eu não sei se ele vai querer caçar a gente Tem isso, né Eu tô supondo que ele vai querer caçar Não podem fazer nada comigo Teoricamente podem Vou ficar tentando tomar água aqui Porque tá difícil Quero tomar água, por favor Uma aguinha Uma aguinha básica Eu sei que eu tô 100% Mas Eu tenho meio que uma tara Por água E tenho que me saciar Fêmea, não grite Você tá louca Que isso Ai, o Giga aqui Tá machucado esse Giga Ah não E aí, Giga Giga Espino, velho Tava falando do Giga Eu fiquei chamando o Espino de Giga Coitado Tomou um chute Ai, cara Deixa eu me recompor um pouco Agora, por favor O Espino tomou uma só na cara Velho Mó chutão Deitou um coitado, cara Nem sei se ele ia atacar Ou passar por baixo Que isso Nossa fêmea tá de TPM E tá descontando em todo mundo Que chega por perto Por isso que eu tomei rabada também Vamos sair daqui agora Vamos se afastar dela um pouquinho Deixar ela se acalmar Relaxa, fêmea Relaxa Você está muito brava O quê? O que foi que você disse? Olha só ali na frente Eu sabia que estava escutando Coisas esquisitas É um acro Caçando um camara Onde já se viu isso? Será que tem outros acros por aqui? Pode ser que sim A fêmea aqui já tá na frente Eu me afastei um pouquinho dela Por causa da TPM O quê? E o camara Fui um pistolaço ali Agora o acro parou de atacar O camara tá ameaçando Não gostou Vamos por aqui Vamos cercar Vamos atropelar O camara foi pra cima Vamos ver o que é isso O camara tá bravo Vai derrotar O acro tentou fugir agora Caraca O camara tá muito bravo Muito bravo Ó o ameaçou Será que expulsou ele? O acro tá indo pra lá agora Ih, entrar no meio da floresta Tá venado O acro tá aqui ó Tô vendo ele agora um pouquinho Tá passando do nosso lado Ok, sai daqui Ô, ô, ô Não dei essa liberdade também Estou ficando nervoso Ó, o acro correu pra lá agora Boa E aí, camarinha Vem com a gente O camara mandou ameaça Calma, camara Chega aí Bem-vindo Então vocês não têm medo de mim? Vamos indo A gente tá migrando aqui Rumo à cratera do meteoro Aqui na frente Ah não, mas o acro voltou Ih, o acro quer pegar o camara Não vai largar do pé dele Calma, fêmea Ele tá indo pra cima Que isso, a fêmea Que desgraça Misericórdia Que... Ah, a fêmea quer proteger o Saurópolis Ó, que bonito Vamos proteger então Vamos lá Ó, tomou Essa fêmea Tá eliminando tudo Cadê uma rabada? O cara pegou exatamente no rosto do acro Aê, muito bom Vamos gritar mesmo Tô nem aí Deve estar todo mundo agora Vamos lá Ó, grito Grito da vitória Aí, o camarinha tá vindo isso Camara, vem com nós Vamos Vamos migrar Tamo perto Essa migração Pequena migração, né No caso Camara agradecido aqui Mandou amizade Se bem que o camara Ia conseguir derrotar o acro facilmente, né Eu acho Mas tudo bem Agora a gente adotou aqui o camara É uma família diferente Casal com um filho adotivo Tudo bem que é de outra espécie Mas é a Saurópode ainda Ó, mandar amizade pra ele Aí Ó, que bonitinho E é macho, ó Vocês podem ver Isso aí, fêmea Vamos indo Deixar aquela carcaça pra trás A gente já deixou muita carcaça pra trás Giga, espino, acro Isso aí Vamos gritar Flirtar todo mundo Eu tô vendo daqui já também O bagulho de piteira Né Que é a jaula dos piteiras A gaiola Será que eles escaparam, né Até parece Nem tem piteira por aqui Vamos indo Talvez eu esteja louco Tá, é ali na frente Já tô vendo a cratera Olha só que maravilha Camarinha aqui já parou também Deve tá pensando Se vai seguir com nós ou não O cara nem sabe pra onde a gente tá Ainda na verdade Só tá seguindo o fluxo Ó Mandou amizade agora Vai tomar água, eu acho E o pior é que eu tenho que comer Tentar comer essas plantinhas aí Sei lá Acho que tem umas plantinhas pra cá Aí eu tô vendo uma Não, mas eu acho que não dá Aquela ali Tem que ser outra Ó, a fêmea parou Olhou pro lado Tá verificando também Se tem comida por aqui Vamos procurar Não dá pra desistir Finalmente conseguimos chegar agora De fato na cratera Não tem muito o que fazer mesmo Só queria vir pra cá Eu e a fêmea E o camarinha ali Tá junto com nós Bem tranquilo Sai daí Camara Vem pra cá Não se atire Camara Venha pra cá Isso Tranquilo Calma Ele parou ali Tá pensando Calma Camara Calma Tá Com muito cuidado Eita Esse aí é do perigo Galera Esse aí gosta Duma adrenalina Olha a altura Disso Eita Nossa Também vamos chegar Costeando aqui Ah O camarinha parece O nosso filhote Sério Camarinha muito minúsculo Onde a fêmea tá indo Tá levando a gente pra onde Agora que ela é líder Vamos deixar pra ela Tá dando TPM Vamos deixar ela liderar A gente fica aqui na nossa Tranquilo Tá acontecendo nada Felizmente também não tá vindo Nenhum carnívoro A gente tá bem de boa aqui A fêmea ali tentou fazer Uma travessia perigosa Eu vi isso hein fêmea Foi pro lado direito Aqui em vez de ir Pelo esquerdo Que é mais fácil Cuidado Eu acho que ela achou comida Será que ela achou comida? Tô vendo algumas plantas aqui Mas eu não sei se dá pra comer Ah Se desse pra limpar Essas árvores aqui Mas o nosso estômago Infelizmente Não consegue comer Esse tipo de planta No caso essa árvore Não come pinheiro Mas vamos indo né Bom então a gente vai ficando por aqui Eu espero que Vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço pra vocês Tudo de bom Muito obrigado Já está ficando de noite Aqui agora Ainda bem que a gente tava Bem de manhã Quando a gente saiu de lá Então deu pra aproveitar Todo dia aqui Muito bom Filhotinho vai tá com a gente ali A fêmea deu um pisão Normal Tá na TPM É comum Ela tá tentando comer E ficou brava Eu acho que é isso Ali ó Ficou nervosa Tá tentando comer ali Não consegue Miserável Não é o nosso tipo de alimento Ela tá com a cara Exatamente na árvore Tá no cabeçado Agora na árvore Mas bom Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau